O Detaste Brasil está de volta e promete muito sabor em suas colheres. Chegamos à sexta temporada com uma energia diferente dentro das cozinhas, a energia feminina. Você pode cozinhar para mudar o mundo, mudar o humor, mudar as pessoas, mas o mais importante é cozinhar por você mesmo. Eleita a melhor chefe mulher da América Latina, Manu Bufara tem técnicas gastronômicas testadas e aprovadas em Curitiba, Nova Iorque, Ilhas Maldivas e agora no Detaste Brasil. Tentar ir para uma área que tenha técnicas. Direto do Vale do Jequitinhonha, vem a chefe Manu Ferraz, defendendo o sabor popular e brasileiro como marca em que valoriza regionalismos e a riqueza dos ingredientes nacionais. Eu sou do interior do Brasil, mas eu acho que a gente é um interior só. E os nomes conhecidos e estrelados dessa competição continuam no Detaste Brasil. Felipe Bronze, três vezes campeão, conhece esse jogo como ninguém e por isso vai manter a exigência, a técnica e o sabor em sua cozinha. É um sal que não me incomoda. A mim me incomoda. Talvez me incomode também, eu tenha falado isso só para te confundir. Já o francês mais querido do país, Claude Troagro é chefe e líder em todas as temporadas, nas categorias bom humor e lágrimas. Vou chorar. É um soco na carga, a gente escreve aí. Esse time de talentos espera o melhor sabor em colheres únicas. Para isso, precisam se preparar e escolher cozinheiros autênticos e criativos. Absolutamente perfeito. Afinal, tudo isso vale 100 mil reais e uma experiência extraordinária. É hora da escolha dos times. Começa agora a sexta temporada do Detaste Brasil. Você é uma pessoa muito competitiva. Eu vou focar na energia. Eu vou dar trabalho. Na hora da competição, que vença o melhor. Cresci em Canoas, no Rio Grande do Sul. Sou natural de Paranaíba, no Piauí. Sou de Fortaleza. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. E eu venho da Alemanha. Boa, gente! Tudo bem? Bem-vinda à sexta temporada do Detaste Brasil. Programa sério, técnico, onde rola muita paixão, muita emoção o tempo inteiro. Vocês perceberam que temos como mentora mais dois chefes. Chefes, não, né? Chefonas. Chefonas. As Manus, poderosíssimas. Manu Ferraz, Manu Bufara, muito bem-vindas. Mas não tão bem-vindas assim, né? Porque, afinal de contas, é uma competição de time, então vocês podem chegar, mas cheguem com carinho, né? Não precisa chegar batendo na gente, né, Clodi? Precisa? Não. Batendo, não. Mas, enfim. É, tá. É um prazer imenso estar aqui. Ser jurada nesse programa é diferente, porque a gente se aproxima, né? Manu Ferraz, ela é muito danadona, ela é forte, ela é cozinha de panelão, é o que eu sou, eu gosto muito dela. Essa força feminina, essa diversidade também é importante, então precisamos desses olhares diversos, dessas novas perspectivas. Vem para disputar, somos grandes amigos, Clodi, Felipe e Manu, mas aqui dentro. Sem amizade. Eu fui empratar uma colher pela primeira vez, é bem diferente do que empratar um prato. Ela é bem pequenininha. Então, na hora de vocês começarem, pensem bem, a quantidade vai colocar ali. Manu Ferraz e Manu Bufara são duas mentoras que me agradam muito, que eu gostaria muito que batesse o verde pra mim. Eu acho que a mulher traz essa parte mais sensível dentro da comida. Ela tem essa sensibilidade maior com o ingrediente, tem o punch, mas ao mesmo tempo tem essa delicadeza da maneira de você escolher os ingredientes. Tem um almoxerifado, não é? Um local onde tem basicamente qualquer produto que vocês precisam. A cozinha tá super equipada. Tem também tempo, vocês têm uma hora pra preparar uma colher. E vocês vão ver um fenômeno aqui da física que o tempo dentro do DT passa mais rápido do que fora do DT. Acho que ninguém sai de casa pra perder, né? Acho que todo mundo chega pra tentar vencer o jogo. O sal vai ser o grande desafio de vocês. Você me mata é me dar um negócio salgado. Um negócio salgado, gosta não? Olha, sal pra mim é filosofia de vida. Então, por favor, preste atenção no sal. Bota açúcar. Agora é a hora de vocês mostrarem quem vocês são com as colheres de vocês. Coloca tudo que você sabe. Puxar o máximo possível os nossos sentimentos, as nossas emoções, dentro de uma colher. Eu me emociono com as histórias individuais de cada um. Eu me emociono com as pessoas, com as colheres. Então aproveitem cada minuto, aproveitem cada colher e venham conosco. Porque todo mundo quer ganhar, eu quero ganhar. Eu também. Eu também. É, eu não ligo. Né? É, se ganhar, Deus ganhou. Tô pronto pra disputar mais uma temporada. Agora a gente quer ganhar, né? Não, não quer ganhar, não. Essa temporada eu não quero ganhar, a gente tá tudo bem, né? Vamos deixar pras manus. Claro que eu quero ganhar. Às cegas, os quatro mentores vão experimentar 30 colheres para começar a montar seus times. São 16 vagas, quatro em cada cozinha. Tem um restaurante em Curitiba, também sigo a linha de menu degustação. A gente trabalha com dois menus. Vou fazer um peixe curado, temperado com algumas pimentas asiáticas e brasileiras. Uma água de tomate com morango, infusionada com shiitake, água combo. Agora vem cá, como é duro ser a primeira pessoa a apresentar uma colherzinha? Nossa, deve estar tenso. Sabendo que tem mais um monte pra provar. Os cozinheiros ouvem todos os comentários dos chefes. É delicado, é fresco. Se gostou disso, eu te manjo. Na verdade, eu gostaria de mais frescor, assim. É suave a pimenta ali, mas não sentiu morango. É, morango eu coloquei um ponto de interrogação assim, ó. Cada mentor trava sua decisão antes de conhecer o cozinheiro. A luz vermelha indica que o participante não foi selecionado. A verde garante sua vaga no Deteste Brasil. Olá. Tudo bom? Qual é teu nome? Me chamo Igor Marquezine, sou de Curitiba. Ah, você mesmo. Tem aquela panelinha. É aquela panelinha ali. E qual é a sua relação com a Manu, assim? Ah, ela é uma grande inspiração pra mim. Acho que é uma das minhas maiores professoras que eu já tive na minha carreira. O que você pensou? E como é que você escolheu os sabores e essa colher pra apresentar pra gente? Eu pensei, esse é um prato que eu tive sempre um feedback muito bom dos clientes. Achei um prato que, pra trazer aqui, talvez fosse mais assertivo. Você encontrou nos seus clientes, então. Sim. Eu tô procurando alguma coisa que me encante. Eu não sei, é uma espécie de um sexto sentido. Acho que tem alguns acertos a serem feitos ali, principalmente pra uma colherzinha. Pra mim, faltou um pouquinho. Acho que a pimenta nos encantou. E esse mix de pimenta, eu acho que leve pros seus caldeirões. Mas hoje, só a pimenta não te trouxe. Que pena. Eu achei um prato um pouco simples, na realidade, em termos de textura, de pensamento e de sabor, inclusive. Eu acho que foi uma solução um pouco de facilidade, basicamente isso. Não é uma crítica, tá? É um pensamento pessoal. Sim. Mas, então, não. Que pena. Como você mesmo disse no começo, eu fui por um prato que todo mundo gosta, né? Você pode cozinhar pra mudar o mundo, mudar o humor, mudar as pessoas, mas o mais importante é cozinhar por você mesmo. Você jogou no fácil, jogou no simples. Falta uma acidez, falta um punch no prato. Eu esperava conseguir continuar bastante no jogo, mas acho que não foi dessa vez pra mim. Pirão de sururu, grolado e lagosta. Tem uma riqueza nessa colher, vocês já viram, né? É um ouro. Oxum, mamãe Oxum. Tô elevando o potencial dos ingredientes, do mangue, do mar e as preparações dos povos originários. O que eu gosto de fazer é o que me representa. Acho que se não for pra ser assim, não faz muito sentido, não. Isso é bem Bahia. Ô? É bem Bahia. Uma gotinha de limão fazia essa colher mais alegre, não fazia mais contente? É. Acidez. Pessoa colorida. Sim, totalmente. Tudo bem? Qual é o seu nome? Marina. Marina Araújo. Sou de Fortaleza, Ceará. Onde você trabalha? O que você faz? Hoje em dia, eu trabalho com cultura alimentar. E essa sua conexão da cozinha vem de onde? Minha mãe. Minha mãe era cozinheira, já desencarnou há 16 anos. Ela te ensinou o que de cozinha? Tudo. Tudo? A partilhar. Mais importante, né? A partilhar, né? A partilhar. Se eu tenho muito, a mesa é grande. É isso. Já que ela tá emocionada, a gente se emociona também. Tem uma diferença entre serviço e hospitalidade. Sim. E eu faço essa analogia pra vida. O serviço é preto e branco, a hospitalidade é colorida, né? Exatamente. Minha mãe dizia, se a gente não veio ao mundo pra servir, a gente não serve pra viver. Eu adorei a sua colher. Deixa ela super gostosa. Assim, o estilo de cozinha que eu acho que eu consigo agregar muito pra você. Sim. Acho que você tem uma personalidade muito grande. A colher se diz por ela. Mas eu acho que tem outras pessoas que poderiam conseguir fazer essa dupla melhor do que eu aqui dentro. Essas outras pessoas são quem? Só essas. Só essas duas aí. Estava maravilhoso. Estava maravilhoso. Mas tem outras pessoas. Tem uma pessoa agora. Agora sobrou uma. Responsabilidade. Ficou pra mim. Mas... Oh! É! A gente vai continuar falando de raiz e fazer chegar em todos os lugares que é nosso objetivo. Vamos ver. Rainha! Aê! Ah! Era ela que eu queria. Amo vocês, minha filha. Você é retada demais. Aê! Antes de saber dela, já existia potência, já existia vontade traduzida naquela colher. E a ideia agora é ajudá-la a ser esse farol no sentido de trazer delicadeza. Obviamente ela tem uma estrada que eu não conheço e nunca percorri. Então ela vai me dar essa luz pra essa estrada e eu vou me tornar a melhor, uma melhor cozinheira e como ela disse, chegar em vários lugares que é o que a cozinha precisa. Conta pra gente, quem é você? Meu nome é Bárbara. Hoje eu sou subchefe de um restaurante aqui em São Paulo e eu trabalho com peixes e frutos do mar. Hoje eu vou fazer um arroz frito com mexilhão, finalizado com um missozinho e uma saladinha de napa. Chim-chim. Chim-chim. Eu gostei bastante, gostei do tempero, gostei da técnica, da cocção do arroz. Mas não é no que o meu estilo e o que me agrada. Tudo bem. Eu gostei bastante também, de bem equilibrada. Que bom. Tá tudo lindo, mas... Não foi um estilo que me levou. Tava super saboroso, faltou um pouquinho de... Eu falo de punch, esse barco, aquela coisa que acaba com a sua boca, sabe? Que te joga pra cima. Sim. Eu tô muito feliz de ter você no meu time, porque eu nunca escolheria uma colher de arroz se tudo que tivesse ali não fosse absolutamente perfeito. Bem-vinda. Muito obrigada. Ela mostrou ali uma técnica, apesar de ser um preparo de arroz. Normalmente é uma comida muito gostosa, mas que eu não ponho pro meu time do DT's. Porque às vezes eu acho que fica ali numa zona de conforto. Mas foi uma aposta. Vamos ver no que vai dar. Eu pretendo mostrar punch de sabor, que foi uma coisa que eles me falaram. Eu tô muito determinada a levar o Felipe pra Vitória. Eu sou o Felipe Bronze. Eu sou chefe de cozinha. Eu tenho três restaurantes. É um prazer e um privilégio estar com duas mulheres excepcionais no que fazem. Cada uma no seu estilo. Acho que vai ser uma delícia competir junto com elas. Eu tomei a decisão de ser cozinheiro muito pelo estilo do Clôs. Eu acho que a maior homenagem que você pode fazer pro seu mestre é ganhar dele numa competição. Motivação não falta aqui, não. Esse ano eu venho com a faga entre os dentes. Esse troféu do DT's, ó, vai pro meu time de novo. Eu sou Vladimir Reis. Eu tenho 39 anos. Sou do Rio de Janeiro. A minha colher vai ser um bolinho de arroz recheado com costela de porco. O nome chinês desse prato se chama jimpsan. Eu vou chamar ele de tapinha de porco. Quem? O quê? Como que é? Tapinha de porco. O quê? É só botar na boca. Eu vou trazer uma receita que eu aprendi com a minha tia, que é uma muqueca de bucho com vinagrete de girumum e uma farofinha cítrica de limão com cebola roxa. Eu vou ser bem direta porque não me emocionou. A gente vai anunciar pra você juntos. 3, 2, 1... Eu achava que ia dar certo, assim. O nervosismo atrapalhou, teve uma lá que eu tava me tremendo todinho pra empratar a colher. Moti de bursã e baunilha, com sumê de jabuticaba e gel de mandaçaia. A ideia é misturar do lado clássico oriental com um pouco de toques brasileiros, então acho que pode ser um diferencial e talvez não uma dificuldade. Você considera isso uma sabremese? Esse é o meu ponto. Eu tô confuso. Fui surpreendida, aí depois não, então foi aquele furacão de sentimentos eu tive. Eu quero saber, o que era isso? É um doce? É uma entrada? É o quê? Posso responder com a pergunta? Pode. O meu lema vai muito do o que é uma sobremesa. Eu já tô feliz só por dar um nó na cabeça de vocês, porque esse é muito lema que eu venho trazendo de desconstruir a confeitaria e mostrar que a sobremesa ainda não tem uma definição. Sobremesa não é só sobre fruta e produtos adocicados. É o sal faz parte da sobremesa, faz parte do doce. Uma ideia, sim, era pra ser uma sobremesa. Eu vou te dizer que eu fiquei numa dúvida tremenda, porque eu queria ver você no DT's, aí pensei, será que eu arrisco nenhum deles colocar você no time? Arrisquei. Eu queria encontrar a Amanda Saia ali dentro, mas eu não encontrei a Amanda Saia. Bom, o Cláudio vai resolver isso. Cláudio, Cláudio vai resolver isso. Cláudio vai fazer isso. Puts. Errei. Sua ousadia me instigou. Eu estava sentindo falta de um tempero. E também vou gostar do desafio de fazer você transformar uma sobremesa, seja ela doce ou salgada, num prato dentro, dentro do meu time. Grande o Manu. O Manu Ferraz, no final, me abraçou por conta da minha ousadia. Então, vamos nesse axé baiano e vamos transformar as sobremesas em algo maravilhoso. Baixa um pouco a bola e venha. Obrigado, gente. Parabéns aí, Rafael. Obrigado. Mas a gente vai a dez passos atrás. Trouxe uma colher que é muito importante pra mim, onde eu trouxe o aroma e o sabor da minha infância. Frango, a família é solto. Vamos ver se a família é solto, sabe fazer frango. Pô, isso aí a pessoa já bota a gente numa situação ruim, né? Porque se a gente não gostar, a família toda fica com raiva da gente. Vai pensando. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero saber uma coisa de cara. Você é da família solto? Sou. Conte um pouco da família solto pra gente, então. Bom, minha família vem da Paraíba. Meus avós vieram de lá. Quando eles chegaram aqui em São Paulo, as coisas não foram tão fáceis. E eu lembro muito do aroma da minha casa ser uma comida simples, mas que tinha amor e era feita pra nutrir. E eu tentei colocar um pouco disso e passar um pouco pra vocês. É muito especial pra mim. Faz parte realmente da minha história, da minha história com a gastronomia, todo esse contato que eu tive com a minha família e todas as batalhas que eles passaram. E eu espero ter passado um pouquinho da minha família e das nossas raízes pra vocês. Eu achei um prato muito, muito bom. É a minha cara, assim, esse regionalismo, essa coisa assim que me lembra o interior do Brasil. Vou chorar. Demorou, na verdade. É. É... Eu acho isso muito forte, sabe? Muito forte, valorizar, assim, uma região. arrependida. Eu gostei da acidez, mas me incomodou a textura. É só uma textura, a colher inteira, sabe? Eu vou começar assim também. Arrependida. Traga essa aridez de interior do Brasil. O tempero, eu achei que ele estava gostoso, um pouco confuso. Remeteu pra mim a um gosto um pouquinho metálico. Um detalhezinho eu teria botado no meu time. Mas olha, você é uma grande cozinheira. Enquanto a isso, não há dúvida. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. De verdade. Tenho certeza que daqui pra frente algumas coisas vão mudar em relação à forma como eu cozinho e à identidade da minha... da minha cozinha também. Cupim, couve-flor e maçã verde. Ó, preciso falar um negócio, hein? A pessoa pra fazer cupim em uma hora, a gente tem medo. Eu tô confiante. Acho que vai ser um prato bem saboroso. Vai ter textura, vai ter eficância, vai ter tudo que eles procuram. Então, acho que o resultado final vai ficar bem legal. Você sabe que a pessoa, sem saber, eu sou fanática por cupim em couve-flor. Ai, cara. A escolha do cupim é uma... É o que me pegou ali. O cupim? Eu gosto dessa maneira que nós estamos trabalhando, que vem a comida e depois vem a história e a gente já escolheu. Quando eu comecei a empratar, minha mão começou a tremer. A colher também não ficou esteticamente como eu tinha imaginado, tinha treinado, né? Então... que é pra quem tem esse nervo de aço mesmo. Não é brincadeira, não. Qual o seu nome? Meu nome é Fernanda. Trabalho em cozinha já há uns 14 anos. Eu sou chefe de um restaurante italiano. Morei uns dois anos na Itália, em Roma. Deixei muito pro final pra montar e acabei esquecendo de colocar o molho do meu cupim. O cupim, pra mim, não sei, não funcionou muito bem. Obviamente que numa hora cozinhar cupim, você cozinha na pressão, obviamente, né? Ainda faltava um pouquinho. Ele tava macio, al dente, vamos dizer. Gostaria que vocês soubessem que o meu prato tinha um molho e eu tava muito nervosa e eu esqueci de pôr o molho. E aí eu acho que o prato ficou um pouquinho seco. Fernanda. Vamos revelar pra ela todo mundo junto? Ah, não. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Três, dois, um. Nem acredito. Deu tudo errado e deu tudo certo. Ai, Jesus. Aguenta o coração. Hoje eu vou preparar um badejo curado, uma pasta de queijo de cabra defumada e também um crocante da pele do badejo. Eu vou preparar um prato que chama abóbora e camarão. O nome do meu prato é Crispy. Fresh fish. Como que é? Crispy, fresh fish. Agora, se não chegar o inglês aqui, não tem justificativa pra esse nome, né? Não, não, não. Não, o cara chegar e falar assim, hello, how are you, mentor? Hello, how are you doing? Hoje eu tô cozinhando pra mim. É o prato que eu mais gosto, que me traz mais algumas memórias afetivas do lugar que eu venho, que é a ilha e Florianópolis. Eu comeria um quilo. Fish, fresh, freeze. eu não sei nem falar isso. Olá. Hi, guys. Hello, how are you? Gente, não falo inglês. Realmente, a coisa mais difícil do programa, além de cozinhar, realmente é decidir o nome do prato. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Você tem um restaurante? Fala pra gente onde você trabalha. Não, eu não tenho restaurante. Eu tive um mentor que ensinou tudo o que eu sei. Eu não tenho escola, não fiz faculdade. Aprendi... Me mostrou. Livros, vendo o Clodi, vendo o Felipe. Claro, vocês entraram na minha vida um pouquinho mais tarde. E aprendi sozinha. Você trabalha aonde hoje? Hoje eu presto consultoria pra alguns restaurantes e tenho um trabalho de pesquisa de insumos marinhos. Tudo que eu cozinho, eu coleto, eu pesco, eu caço, eu mergulho. Parece que eu conheço, hein, Manu? É, então assim, eu não trabalho com cardápio fixo, então geralmente eu atendo meus clientes e é isso. Eu vejo aí um talento interessante. Muito obrigado, muito obrigado. Eu tô muito feliz, muito feliz. A colher diz muito, tem uma harmonia de sabores impressionante. Obrigado, Manu. Mas, estrategicamente... Eu não escolhi, mas tô feliz pelo Filipe e por você. Muito obrigado. Eu vou te falar, a hora que eu comi é meu número. Porque é o estilo de comida que eu sirvo. Me impressionou muito, espero poder fazer parte do meu time, mas a decisão é sua. É uma questão de você pensar. Ah, é. E como estratégia, né? Assim, você quer o quê? Tá jogando ali, ó. Tá jogando? Tá jogando pesado. Eu vou muito pelas minhas raízes, pelos meus afetos na cozinha, que foram as minhas matriacas que me ensinaram e me incentivaram. Eu vou com a Manu. Agora, agora. Aceito, aceito. Bem-vindo ao The Taste. Fiquei muito feliz. Foi um prato que me emocionou. Eu cozinharia na minha casa, um prato que eu faria no meu restaurante, um pouquinho mais sofisticado, mas um prato que eu serviria para os meus amigos. Acho que é um pouco representar a minha cozinha. Sabe o quê? Não era pra ser. Não era pra ser. É isso. Eu não acredito. Eu tô dentro do The Taste. Meu Deus do céu, não acredito. Eu gostei muito do seu prato. Mostrou um pouco de onde você vem. Parece um prato de quem tá ali no sul do Brasil. Mas pra mim faltou alguma coisa. Misturou tudo na minha boca, todos os mesmos sabores. Ó, eu gostei. da colher. Eu achei, assim, realmente uma colher bonita, interessante, gostosa, mas não é pra mim. Vou falar da minha decisão? Ah! Vou falar o porquê que eu te peguei. Eu trabalho com camarão que eu vou lá na feira do Recôncavo pegar. E na hora me trouxe toda essa feira. então, eu te trago emocionalmente pro meu grupo. Obrigada. Venha. É, não é bem assim que a coisa funciona aqui não, senhora. Já temos um presidente e ainda tem que se pronunciar. Eu não sei. Eu trabalho com camarão que eu vou lá na feira do Recôncavo pegar. E na hora me trouxe toda essa feira. então, eu te trago emocionalmente pro meu grupo. Obrigada. Venha. É, não é bem assim que a coisa funciona aqui não, senhora Manu. Ainda temos um presidente e ainda tem que se pronunciar. Já sei. Me deu bastante alegria, eu diria, de você entrar no Zotesto Brasil. É, eu fico feliz. Fico feliz pela Manu. Bem-vindo ao Zotesto Brasil. Eu conheço esse homem. Eu conheço esse homem que tentou usar a arte da camuflagem. É isso, ele. Tiele, a decisão é sua. Eu vou ser bem sincera, sou uma pessoa muito sincera. Eu falo meio, olhando no olho. O Claude é... É difícil, essa competição é ruim. Ele é o amor da minha vida. Essa competição é difícil. Eu sempre sonhei te abraçar. Eu também sou do time dele. É difícil isso. E a Manu, ela é aquela mulher que eu digo, nossa, que mulher, sabe? Então, assim, ela me representa no feminino, mas ele me trouxe aquela coisa do meu pai. Então, parece que eu senti abraçando o meu pai. Eu estou aqui para ajudar, para botar isso um pouco mais, com mais técnica, mais sabor, levantar essa cozinha. Manu Ferraz abriu a competição e já escolheu dois cozinheiros. Claude também fechou com duas participantes, enquanto Manu Bufara e Felipe escolheram apenas um para seus times. A minha colher é ovos turcos, é um ovo poché, é num iogurte que ele não chega a ser nem quente, nem frio, e é uma receita do Mediterrâneo Oriental. Ovo. É uma explosão de sabores, é uma coisa inesperada, assim, tem todo tipo de sabor dentro dela. eu achei ousado, viu? É ousado, pacas. É novo para mim esses ovos turcos. Foi uma guerreira que surpreendeu, quis trazer uma coisa que realmente ninguém misturaria junto, o iogurte com ovos, mas para mim essa colher não me trouxe um punch. Tudo bem. Eu já vou dizer, essa colher não me emocionou. Tua colher, bem que ela estava, assim, muito suave, assim, muito avaludada, muito... aconchegante. Mas, cara, eu amei. Uau! Porque, primeiro, pela diferença, segundo, pelas texturas, pelo sabor, enfim, obviamente, eu botaria mais punch, botaria, sim. Mas, cara, me deu um bem-estar na minha boca, sim. Então... Obrigada. É isso aí. Você vai estar muito bem acompanhada no time do Kody. Comecei a ficar nervoso. Soa, né? Obrigada. Estava muito bom e muito diferenciado. Esse lado, assim, de especiaria, um ovo, adoro o ovo. É uma bochecha de porco com purê de folha de limão. Conta pra gente sua formação, Max. Eu sou químico. Químico? Rapaz! Eu fiz quatro anos de química antes da gastronomia. A gastronomia, na verdade, está na minha vida desde os 13 anos, porque eu gosto muito de culinária. Minha família é toda paranaense, sertaneja, assim, então eu gosto muito de porco. É uma carne com purê. Sim. Assim, você precisa arriscar. Foi pro seguro, foi pela sua segurança. A folha de limão acabou com a colher, na realidade. Pra sua sorte, eu enxerguei que você é sertanejo e que você sabe fazer. Então venha comigo. Vou apertar pra você. Que isso, menina? E venha, venha. Venha, mas venha mesmo. Olha. Vá. Obrigado. Vá. Ela ficou na miúda. Nós vamos resgatar o que tem aí dentro. Raíssa. Obrigado. Sou Alessandra, tenho 31 anos, sou de Cuiabá, Mato Grosso. Vou procurar uma lula com boi e tomate. Comida, feto, tempero, é algo que eu trago comigo. Conceito interessante, né? Achei bem interessante. Sabe o que me levou agora? Vamos ver se levou vocês. Um kebab. Eu senti só a lula. Você sentiu só a lula? Está muito presente na minha boca. Não só na textura, mas no sabor também. Cada mentor trava sua decisão antes de conhecer o cozinheiro. Ali! Ali! Olá, chefes. E aí, Ali, tudo bem? Tudo jóia. O nome dela é Alexandre. Vai apresentar agora. Para começar, onde é que você conhece o Clodio assim? Eu trabalhei com o Clodio aqui em São Paulo. Tive esse prazer de estar junto com ele na abre do Chico Clodio, do Boucherri. Trabalho com carne tem um tempo e família, tudo isso. E eu voltei um pouco à origem para trazer a carne e os elementos do fogo um pouco à parte. Eu adorei a ideia. Achei super criativo, mas realmente faltou liga. E por isso... O que eu achei do prato no geral é que vem uma lula com carne e uma base de tomate, que é uma coisa que tem uma potência de gosto tremenda para acontecer. não rolou. Eu te conheço. Eu te conheço bem. Eu trabalho muitos anos juntos. Tem o dom do tempero. E o tempero não está aí. Não? Falta bastante coisa para a gente completar o prato e falar assim, é isso que eu quero entregar, é essa pontualização, é essa personalidade. E eu não vou ter preguiça de trabalhar com você. Vamos, Manoel. Muito bem, Manoel. Não é um prato que tinha um punch e alguma coisa assim, mas eu senti que essa pessoa tem personalidade, que ela acredita nela mesma. Falei, poxa, eu já fui essa pessoa, mas eu nunca deixei de acreditar em mim mesma. Agora eu não quero mais ser amiga dele. Não, é, desculpa, chefão, é a sua... Vou lá na sua cozinha. É, é. Comecei nos Estados Unidos, viajei o mundo, trabalhei em diversos restaurantes na Europa, mas resolvi voltar a Curitiba para fazer meu primeiro empreendimento há 12 anos atrás. cozinha, ela é feita de pessoas de muitas mãos. Cada pessoa, ela vai contar a sua história através do alimento. Eu consigo ser um exemplo, uma referência para muitas mulheres. Tenho duas filhas em casa, eu começo o exemplo por elas, mostrar o quanto é possível ser mãe, ser mulher, ser esposa, ser empresária. O Felipe é meu maior concorrente aqui dentro. Eu sou uma pessoa muito competitiva, eu quero ganhar, eu vim aqui para isso, né? Meu nome é Isabel Antoniazzi, tenho 46 anos, sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Meu nome é Jean, Jean Jean Giacomo, tenho 34 anos, sou de Osasco, São Paulo. Então eu gosto da energia da competição, esse nervosismo, essa adrenalina. Olá, meu nome é Chayron, sou sul de Minas, do Vale do Matutu, do bairro rural de Iruoca, tenho 27 anos. Meu medo é derrubar até levar à mesa. Farofa agora virou crumble de Dendê? O que é de Dendê, gente? É o crumble. Crumble. É conhecida oficialmente como farofa. Então, minha colher hoje vai contar um pouquinho do que eu gosto de comer, um pouquinho da minha caminhada, da onde eu já trabalhei. Gostei daquela pelezinha da truta ali. Tava legal. Tava legal. Cês toda a diferença. É, mas a truta, cara, foi criada com truta. Ruan já tem truta, assim, pescava truta com o meu avô. Isso lá foi criado em Ruan, foi criado ali em Copacabana. É. A vida inteira em Copacabana. Em Copacabana, pescava truta. Ah, então tá bom. É isso. É um tanque. Rolou uma correria, fiquei com medo de não conseguir terminar tudo, mas deu tudo certo. Acabei de experimentar agora, acho que os jurados vão gostar. O que é isso? Gosta aí. Defumado? Não, sim. Conta um pouquinho do seu prato pra gente. Bom, meu prato, assim, como eu tenho a massa muito presente, eu queria trazer uma coisa um pouco fora da caixa, o ravioli aberto, uma coisa mais delicada, uma massinha mais delicada. Eu escolhi uma massa que tem que estar perfeita. Eu achei seu anelote perfeito. Mas eu não gostei da combinação. Para mim, a cozinha afetiva, ela tem de te gerar a si emoção. E não aconteceu com tua colher. você não está no meu time, mas eu esperava muito que me surpreendesse. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você. vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Isabela. Paiol. Por mais que seja simplista, é um processo para saber esse ponto. E o ponto não está tão como eu gostaria, mas está com o sabor que eu gostaria. Paiol é lindo, né? É um grabado aqui. Certinho, assim, para uma colher. Não. Meio grande. O milho já traz essa coisa, tipo, mais grosseira dele. Mas é bom para tomar com café, ponto. É, bota um café aqui, eu comeria uma dúzia. Eu comeria vários. Olá. Olá. Tudo bem? Eu estou bem. Qual o seu nome? Meu nome é Fernando Brito. Fernando, e de onde você vem? Eu moro na Alemanha, em Bonn. Uau. Você é brasileiro? Eu sou brasileiro, do interior de São Paulo. O prato paiol é onde, na guerra, guardo o mantimento de guerra, é comida de combate para o exército. É a primeira colher que eu faço depois de um ano. Eu trabalhava na Embaixada do Brasil, em Kyiv, na Ucrânia, e eu saí no sexto dia da guerra. Fiquei dentro de um bunker. Você trabalhava na Embaixada do Brasil, em Kyiv, como cozinheiro. Você ficou dentro de um bunker? Sim. A Embaixada do Brasil foi a última saída da Ucrânia. Aliás, ela não saiu. Foi a única embaixada no mundo que ficou em Kyiv. E até um dia antes, eu estava planejando um jantar oficial. Então, tudo continuou normal e a cidade saiu. A Rússia invadiu Kyiv. A gente acordou com as bombas e os mísseis, com esse som. Com a esposa do lado, a gente saiu com a nossa mala de mão, fechou a porta. Eu fui para o bunker, fui para as primeiras pessoas chegarem, as famílias, as crianças. Eu me sentia um estrangeiro comendo algo ou sofrendo de algo que não é meu, das pessoas que precisavam sobreviver. Eu comezei a cozinhar as comidas que estavam no estoque, porque era uma escola. A guerra, ela chega como um assombro e te rapta emocionalmente. Eu sei que eu sou um bom cozinheiro, eu sei que eu sou um bom chefe e eu sei quem que eu represento aqui. É... É um soco na carga que a gente leva aí. É difícil te colocar no teu lugar. Muito difícil. A gente faz avaliação sempre às cegas da pessoa, a gente não sabe a história, a gente não sabe nada e a gente tenta entender que caminho tem a comida, a gastronomia, e tudo. A sua colher, ela... Ela tá gostosa. Pra entrar no DT's, sem a gente saber a história, a gente procura proporção, são coisas que não têm a menor importância perto de tudo que você viveu, evidentemente. Obrigado. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Me emocionou muito. Hoje, a colher não foi o que me surpreendeu. você foi tão generoso em nos trazer essa colher porque foi ela que te deu esse lugar de fala tão necessário. não tem crítica a fazer sobre uma colher dessa, sobre a história que você passou pra gente e que agora tá aí na minha frente. Ele veio aqui para falar pra gente e para o Brasil que isso tá acontecendo e continua acontecendo e vai acontecer ainda. mais uma coisa sem dúvida nenhuma que a gente quer dar pra você é um sinal mais do que verde que é você como pessoa, meu amigo, como chefe, como representante. Obrigado. Segue em frente, leva a bandeira e a gastronomia a gente espera vai te trazer essa alegria de volta. Eu não preciso entrar no programa, eu acho que eu já passei o que eu quero falar. Obrigado. Obrigado. Eu hoje tenho um propósito. Quem ouve dificilmente vai chegar naquilo que eu vivi. Vou preparar um prato que chama peixe, pé de porco e punks. Tá gostoso pra caceta, isso, hein? Eu tenho que lembrar o nome dessa pan que eu comi agora. O peixe tá super bem cozido. Tá, muito bem. Acho que é roubado. Quem é você, Bruno? Sou de Campinas, São Paulo, mas já morei no Rio de Janeiro, já morei em Belo Horizonte, Lima, São Francisco, nos Estados Unidos. Você tem experiência em cozinha latina, você gosta de ser... O que eu mais gosto de cozinhar é latina e brasileira, né? Incluindo o Brasil nessa pegada. É mesmo? Comida de picância, acidez, frescor. Eu queria encontrar essa cozinha brasileira, moderna, queria que as pessoas me surpreendessem mais. Eu tava ouvindo ali um pouco dos detalhes. A punk era mastruz. 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 Mastruz com leite, né? A gente usa muito pra colocar em bebida, né? Em vodka. E o mastruz com leite pra garganta, né? Que o pessoal conhece. A Manu, tô vendo que ela tá, assim, analisando cirurgicamente o tipo de colher que ela quer escolher e quer botar pra perto dela. Então, Bruno, eu gosto dessa cozinha, assim, que dá sensação na boca, sabe? Que te leva pra outro lugar, mas... Desculpa. Tudo bem. Não é pra mim. Eu amei a colher e sabe de uma coisa? Mastruz com leite, além de punk e de punch, também é música e dá dança. É banda de forró. Olha aí! É banda de forró. É banda de forró. Bruno, seguinte, quando você tem dúvida, você quer ver melhor o trabalho do cara, né? Eu torci pra alguém te escolher e a Manu escolheu. Meu amor, vem dançar forró comigo, vem. Forró não é muito minha praia, mas vamos que vamos, né? Chamou, eu vou. Obrigado. Bem feliz que vou ver. Eu acho que o Bruno era a peça que faltava pro meu time, né? O Bruno tem muita técnica, a colher dele tava equilibradíssima, eu achei que ficou ali um time equilibrado. Eu sou chefe e proprietária do restaurante A Baianeira. A Baianeira é Baiana mais mineira. Pra falar de cozinha brasileira, a gente não fica restrita só ao ingrediente. Mas mais do que isso, eu percebo também um modo de fazer, que é tão importante quanto o ingrediente. Manu Ferraz na cozinha é uma mulher de caldeirão. Nessa temporada, essa força feminina, né? Chega eu e chega Manu Bufara. É necessário, urgente, essas mulheres dentro desse lugar, porque a gente traz uma nova perspectiva de gerir, de cozinhar, de fazer. Eu vou entregar a intuição. Colocou a boca, tem que emocionar. Manu Ferraz foi a primeira a completar seu time. Clodi ainda tem uma vaga e Manu Bufara tem dois cozinheiros. Até agora, Felipe só escolheu um participante. Eu me sinto confiante com a minha receita, eu acho que eu não sei quantas centenas de milhares de vezes já passei lá na minha cabeça. Eu vim pra dar a cara a tapa e entregar literalmente o melhor que eu posso. Camarão, abóbora, cabotiá e dendê. Dendê, dendê. Eu detesto o dendê. Olá. Olá. Tudo bem, gente? É um prazer enorme estar aqui. Muito, muito grande. Hoje, minha maior paixão é a cozinha brasileira. Tanto que eu quis usar uma coisa que fosse relativamente mais convencional, mas de uma forma diferente. de uma forma um pouco mais criativa. Certo. O dendê tem uma coisa. Pensou em dendê, pensou em caldeirão, pensou em borbulhas. Perfeito. Tem que pensar nele fervendo. Ele não pode ser esse protagonismo. O sabor dele não é pra... Pra dominar. Não é. Perfeito. Obrigada, obrigada. Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco. Obrigada, Francisco. Eu tô contente com a tentativa. Eu acho que faz parte da cozinha, faz parte das tentativas profissionais de participar e fazer esse tipo de coisa. Arroz de galinha. Arroz de galinha ou galinhada? Com quiabo. Eu tô vendo que você batalhou nessa cozinha hoje, hein? Porque tá ali com a mãozinha marcada. No primeiro um minuto eu fui desossar a galinha e a ponta da faca era realmente muito afinada e fiz um cortezinho. Deu uma desestabilizada, mas acontece. É isso. Vamos falar da colher, Andressa. Por que arroz de galinha pra entrar no deteixo? Porque eu queria alguma coisa que fosse a minha cara. Eu sou apaixonada com a cozinha mineira e isso me representa muito. Acho que ela tava maravilhosa, seu prato. Ah, muito bom. Muito bom. Carrocalda tava aí, presente, o xerés. Cara, sensacional. Pra mim foi uma perfeição. Uma perfeição. Sabor, assim, incrível. Incrível. Já valeu. Vamos revelar todo mundo junto? Meu Deus do céu. Acho que ela tava maravilhosa, seu prato. Ah, muito bom. Muito bom. Carrocalda tava aí, presente, o xerés. Sensacional. Pra mim foi uma perfeição. Uma perfeição. Sabor, assim, incrível. Incrível. Já valeu. Vamos revelar todo mundo junto? Meu Deus do céu. Preparada? Não. Três, dois, um. Só porque meu time tá completo, viu? Ai, mentira. Eu vou te dizer que eu fiquei muito surpreso dos outros mentores não terem escolhido o time. Porque ele tava, assim, perfeito com o arroz. Eu sempre pensei em ir pro time do Felipe. Era o meu desejo desde o início, assim. Essa garota é forte. Não. É forte. Eu quero ganhar. Eu tô aqui pra ganhar. Eu vou fazer de tudo que eu puder pra ganhar. Lula recheada com cuscuz. A lula, cuscuz e o quê? Nada, né? Nada. E pimenta de cheiro. Cuscuz a gente tem pimenta de cheiro. Acabei minha prova faltando, tipo, 25 minutos e fiquei bem tranquilo. E na hora da montagem a bisnaga tava do meu lado e eu simplesmente esqueci de colocar a emoção. Tava calmo demais, cara. Obrigado. Cris, por mim poderia ter vindo só esse cuscuz. Tá impecável seu cuscuz. Impecável seu cuscuz. E aí, se ainda trouxe uma lula que, na minha opinião, tava perfeitamente cozida e eu te escolheria super com o meu time. Nossa. Mas meu time tá completo. Ai. Cris, eu, quando chega, eu olho muito detalhe, eu sou muito detalhista. Gosto de uma cozinha delicada. Eu que tava na sua colher era muito delicado. Gosto de pratos com poucos ingredientes. Sou uma pessoa que... Eu consigo ver um cozinheiro através de se ele consegue fazer com uma batata. Eu acho que é esse o nosso trabalho. Conseguir transformar uma couve-flor na melhor couve-flor do mundo. E... Eu acho que eu consigo te ajudar a melhorar essa lula. Sabia. Obrigado, de verdade. Boa, Cris. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Tinha muita alma no prato, tinha muita energia boa e é isso. Agora estamos no time da Banu e vamos jogar firme aí pra correr o que a gente consegue. Eu vi potencial, vi criatividade, vi ousadia. Ele é bom cozinheiro. Bem bom. Arajô. Vou preparar um rubacão. É um arroz carreteiro, só que ali do Rio Grande do Norte, que ele é feito com nata. O arroz está tostado, né? Bem tostado, bem tostado. Gostei bastante. Acabou uma imagem. Falhadinha ali, acidez. E é um prato que é extremamente... paula. Pesado. E conseguiu... E conseguiu... E conseguiu... Delicado. Está fino, né? Está fino a gente comer. Já chegou chorando? Cheguei, estou chorando. Mas é de alegria, de emoção ou é de desespero mesmo? Nem sei explicar, gente. Muita coisa aconteceu para chegar aqui. É uma mistura com felicidade, com alegria. Como é teu nome? Júlia. Então, Júlia, conta para a gente o que aconteceu antes de você chegar aqui. Eu tenho 32 anos, sou de Brasília. Eu morei muito tempo aqui em São Paulo para trabalhar, para estudar. Saí do Brasil também. E aí eu voltei para Brasília porque eu tive minha filha. E aí eu optei por maternar, né? E aí quando eu estava vindo para cá, eu descobri que minha filha estava com um problema no coração. E aí eu, tipo, quase não vi, né? isso aqui significa muito para mim e para ela. Bom, Júlia, eu gostei muito do seu arroz. Achei que ele estava bem tostado, trouxe profundidade para o seu prato. Mas eu não escolhi porque eu já escolhi dois arrozes para o meu time. E aí três arrozes para o meu time, eu não ia ter um time, eu ia ter uma risoteria. Você ia ter um cardápio de arrozes. Exatamente, é. Maternar não é uma escolha. Então você não escolheu ir lá ter sua filha. Ela precisava vir para você. E talvez por isso o meu time hoje esteja completo. Porque você precisa voltar para ela. Agora ela precisa de você, você tire seu tempo. Agora ela precisa de você. Boa sorte. Vou voltar para minha casa, para minha filha, para o meu trabalho. Sabores do Sul. Olha, que responsa, hein? Do Sul, mais um do Sul. Eu sou a Sofia, tenho 25 anos, moro em São Paulo, maçã de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É, coração de galinha. É. Tem que ter uma segurança muito grande para poder fazer, para entrar no Dutês Brasil, um coração de galinha. Opa! Olá. Olá, tudo bem? Tudo bom? A minha ideia nessa colher foi realmente trazer ingredientes que, lá no Rio Grande do Sul, para a gente, são usos diários, muito clássicos, mas usando técnicas um pouco mais elaboradas. Veio preparada, hein? Essa aí já vem preparada. Sangue no olho, assim, muito. Essa aí já vem preparadinha. Eu estou tentando encontrar uma Manu ali. Eu achei a sua colher, assim, espetacular. Eu achei o visual dela espetacular. Você fez um coração com uma delicadeza enorme. Eu não sei te dizer por que eu não escolhi ela. Assim, exatamente. Talvez, na minha cabeça, assim, talvez pensar demais um pouco. Ou talvez tenha sido pura e simplesmente burrice mesmo da minha parte. Sou muito de me arrepender, não, mas me arrependi de não ter escolhido a colher da Sofia. Eu acho que eu pensei demais na coisa de ser muito regional, ser muito do Sul, e eu achar que, de repente, eu não poderia ajudar muito. Meu time está completo. O nome. Essa colher não representa o Sul inteiro. Estou falando como uma solista. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o nome. Eu achei muito doce. Fico triste que agora que eu escrevi a sua história, às vezes, a gente erra, mas... A tua colher, ela tinha uns elementos que, para mim, são fundamentais na cozinha que eu faço. Trocância, acidez, adocicada, salgada, apimentada. Estava tudo numa colher só. Enfim, bem-vindo ao time do Claude. Ela fez um plato extraordinário para mim. Ela é competitiva. Enfim, eu fiquei muito feliz com essa escolha. Não vou te decepcionar. Seja bem-vinda. 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 A última temporada do Testo Brasil, 2019, então eu fiz muitas coisas diferentes. Fechei um restaurante que se chamava Olimpo e abri um bistrô moderno chamado Chec-Claude. Ela tem essa pegada numa cozinha um pouco casera. Eu adoro fazer viagem de moto, tudo, né? É sempre focada no restaurante, no mercado e no produto. Tento fazer evoluir a minha cozinha através justamente desses conhecimentos. Quando uma colher me emociona, ela me emociona. Não consegue diferenciar na verdade a competição com a emoção. Fechei meu time. Quatro mulheres, tá? Toda a mesma pegada. Tudo igualzinho. Tudo igualzinho. Tudo igualzinho. Claude e Manu Ferraz já estão com os times montados. Manu Bufara ainda tem uma vaga e Felipe tem mais duas. Restam apenas sete colheres para serem degustadas. Eu vou fazer pirarucu, vou fazer uma musseline de pacovã, uma tuília de cipoalho e uma redução e uma redução de tucupi. Tem uma redução de tucupi aí. Bateu a pimentinha aqui no fundo. É, que ajudou. Hoje eu vou fazer uma bacutê com uma pegada um pouco mais oriental. Então, ela é uma costela de porco cozida numa base de dashi com especiarias, cascas de árvores. Ela é um pouquinho originária do Singapura. Janaíra, seguinte, quando eu olhei a sua colher, eu pensei, hum, acho que eu vou escolher. Porque o cheiro dela era incrível, o corte dela era bacana. Mas eu acho que falta alguma coisa. Eu faria outra coisa. Eu acho que para um deteste Brasil você estar vindo aqui apresentar, eu ousaria. Vamos revelar junto? Um, dois, três. Que pena. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer presente para você. Obrigada, Isabela. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Simplesmente hoje não aconteceu, mas na próxima vai acontecer. Ah, eu trocaria tudo, né? Hoje eu vou preparar um arroz de tomate assado com camarão e porco. Sim, estou direcionando o meu prato para o Felipe. fazer um crudo de água chili, que é um caldo bem popular na América Latina e no México. Bonito esse bolinho caramelizado. Uma graça. Bem marcadinho, camarão bem cozidinho ali, ó. Crudo e água chili. Tem essa mania, né? Querer ver até o final todo mundo que veio, até para dar oportunidade para quem ficou no final da fila. Ó, isso aqui tem cara de Manu, ó. A Manu fez a mesma coisa, então, no final das contas, a gente ficou ali com muito pouca vaga. Tem Vieira aqui? Vieira, Vieira. Mas tem peste também, né? Vieira. Só Vieira, você acha? Acho que sim. Olá. 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 Tudo bem? Tudo bem? Como é seu nome? Cássio. Cássia. Cássia. Você é de onde, Cássia? Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Olá. Olá. Oi, Clara. Olá. Tudo bom? Já sabemos o nome. Clara. Ah, sabemos. Tudo bem, Clara? Claro que sabemos. E trabalharam juntos, gente? Trabalhamos juntos? Já trabalhamos. No ouro. No ouro. No ouro. E por que você escolheu esse prato para trazer aqui hoje? Primeiro, porque eu sou caiçara. Eu acho que tem tudo a ver comigo, assim, eu cresci comendo peixe. Olha, Clara. Tudo certo. Se uma colher viria... quase perfeita. Muito obrigada. Mas meu time está completo. Gosto da cebola, gosto dessa acidez, mas não é um prato para mim. E foi por muito pouco que eu não bati o arroz da Clara. Pode ser que a Manu se arrependeu, sim. Passou uma colher que para mim tinha a cara dela. Mas é uma roleta. Vai vir mais um. Meu time está completo. O bom filho, a casa retorna? Não achei, Clara. Achei confuso. 3, 2, 1... Obrigada. Obrigado, é verdade. Obrigada. Obrigada. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O jogo do Filipe conhece ele muito bem. Ele vai até o fim para achar a melhor colher. Repetindo todas as temporadas, Filipe pagou para ver as últimas colheres. Novata na competição, Manu Bufara fez o mesmo e agora os três últimos cozinheiros já estão dentro do Deteste Brasil com os mentores gostando ou não das colheres. Mas como será essa decisão? Não vou falar o que eu estou pensando. Mas farei menos também. Tá bom. Essa foi ruim. Vamos voltar para o primeiro. Foi assim, tipo... Desculpa a palavra, mas um horror, tá? Não foi. Um horror, um show de horror. Para mim também. É, não. Temos um ponto, né? Se tem, vai. Eu acho que é só uma. Eu não sei o que é o pior, porque honestamente, o Nagostin... O Nagostin é o pior. Eu achei. Não, estava muito ruim. Quando chegou essas três últimas colheres, olha, foi ladeira abaixo. Vamos falar de vocês? Eu me chamo Cauê, eu tenho 27 anos, estou completando agora, no meio do ano, nove anos de cozinha. Meu nome é Matheus Cunha, tenho 21 anos, sou da Zona Sul de São Paulo, sou do Capão, tenho dois e meio de cozinha só. Você trabalha onde? Trabalho no 31 restaurante, restaurante vegano. Meu nome é Jéssica, tenho 32 anos, trabalho desde 2016 na área. Hoje eu estou trabalhando em uma maternidade seis estrelas aqui em São Paulo. Vieram três pessoas, para mim e para o Felipe, que nós vamos fazer muita diferença na vida deles. Vocês estão tensos, né? Irmão. E eu vou dizer um negócio para vocês. Por um lado, vocês têm razão para estar tensos, por outro, vocês não têm razão nenhuma. Olha como é que a vida é louca, nós não gostamos de nenhuma das três colheres. Agora vem a boa. Vocês três estão dentro do DT's. O quê? A Manu Bufara tem uma vaga ainda no time dela e eu ainda tenho duas vagas no meu time, ou seja, nós precisamos de três cozinheiros, vocês são três, vocês três estão dentro do DT's, mesmo tendo feito colheres que nós não amamos completamente. Mãe, nem f***. Então a gente quer saber o seguinte, quem é que fez camarão, mandinho e banana? Eu. não obstante estar dentro do DT's, você ainda vai escolher para que time você vai. Se você vai para o meu time ou se você vai para o time da Manu. Acho que a gente pode trabalhar juntos. Não é nada a ver com o meu estilo, mas eu posso, eu quero poder te ajudar a montar uma colher melhor. meu Deus do céu. Suana. Eu acho que o Felipe vai me ajudar a trilhar outros caminhos e abrir um tanto da minha cabeça também. Então eu já tinha pensado, eu vim aqui pensando nisso. Você fez muito bem, Cauê, muito bem. Parabéns. A colher do Cauê, ela não estava terrível, mas nós provamos colheres melhores ao longo do caminho e deixei passar por achar que poderia vir alguma coisa mais incrível. Teve uma colher aqui que eu achei a menos gostosa das 30 colheres que a gente experimentou hoje. que foi lagostinha alga. Quem fez? Matheus, você tem dois anos de cozinha. Essa colher, pra mim, foi a colher menos gostosa das 30 e eu estou afim que você venha para o meu time. Se a Manu não se importar, estou te oferecendo se você quiser. Não sei se é uma boa proposta. Não sei se é uma boa proposta, não. Você que sabe. Sei. Pode pensar. Eu acho que o Felipe foi para um lado fácil, eu vou com você, Jéssica. Vem comigo. Bora, Matheus. Bora, meu garoto. Dois aninhos de cozinha, não vamos sair daqui, mas vamos sair esperto daqui. Vem pra cá. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos ver o que sai daí. Estou curioso. Só depende dele, né? Só depende dele. A Jéssica é uma pessoa que eu fiquei feliz dela ter entrado ali porque eu sei que eu vou poder fazer uma mudança muito grande na visão dela de gastronomia. Fifi, você foi gênio igual, hein? Foi. Foi gênio. Eu gostei dele e eu tenho um, assim, um feeling que o Matheus vai mais pra frente do que ele imaginava. Pode ser que você vai ser o melhor do seu time se você for matar ele. vai ser difícil. Os quatro times estão formados. É hora dos mentores encontrarem seus cozinheiros. Muito bem-vindos e bem-vindas. Venham, venham. Vocês estão no Detaste Brasil. Sejam todos bem-vindos. Vamos ganhar isso aí, hein? Por favor, né? Eu, quando tenho um concorrente, eu não olho pra ele. Eu olho pro meu time. Eu quero que o meu seja o melhor. A vencedora ou o vencedor do Detaste é aquele que observa melhor, que evolui mais rápido e que entende o jogo. Ó, nós temos dois lemas nesse time. Trabalhar dá trabalho e avante. Porque a prova que fica pra trás ficou. É lá, ó. A vida não dá tempo, não, ó. É lá, ó. Tô focado, focado na energia. Trabalhar de uma maneira simples com a energia pá! Dentro do plate e sabor. Se meu time é o mais forte, claro! E uma pressãozinha extra pra fazer parte do meu time. Nenhuma temporada não teve um finalista da minha cozinha. Pergunta certa não é se eu tô preparado pra ganhar o quarto troféu. Pergunta certa é se os outros três mentores estão preparados pra competir mais uma vez comigo. Então, eu gosto meio que ganhar a Detaste. Eu gosto de ganhar a Detaste. Sou muito rigorosa, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que adoro informar e educar. Por mim, já começaria assim, agora, entendeu? Tô super preparada. Bom, vamos se unir, galera. O avental. Muito bem-vindos. Vamos com tudo, tá? Vamos com tudo. Bem-vindo ao time do Clodo. Vamos nós. Temos pra ganhar o Felipe Brose, Clodi, Manu, Bumpara. A gente chegou. Vamos em francês. Time do Clodo. Nosso time tem que sempre ter uma potência de gosto louca. O importante é que nessa colher contenha o frango e um dos derivados do milho. O milho puxa muita gordura. Ó, faz de novo, Manu. Ó, olha aqui, ó. Nossa, ficou puro sal. Relaxa. Respira. Respira. Ninguém botou a pele no forno, não? Não. Tinha pedido pra fazer um tabuleiro de pele. Ninguém fez. Até o oitavo episódio, dois serão eliminados. Abertura